Thieres, de 32 anos, foi morto a caminho do trabalho na Zona Sul de São Paulo. Põe no ar. Uma vida tirada de um segundo para o outro. Infelizmente, nós perdemos um cara super família, dedicado à esposa, dedicado às sobrinhas, aos irmãos, à sua mãe. Numa tentativa de assalto, o futuro de um jovem de 32 anos foi interrompido de maneira cruel. Thieres estava a caminho do trabalho. A família busca justiça. Notamos a audácia dos criminosos, porque tudo ocorreu na luz do dia, sem qualquer tipo de preocupação. Quem passava de ônibus conseguiu registrar a cena trágica. Na calçada, o motociclista inconsciente. O crime aconteceu aqui na estrada do Alvarenga, extremo da Zona Sul de São Paulo, uma avenida bastante movimentada, olha só o movimento que tem por aqui, em plena luz do dia. As informações da polícia são de que o dono dessa moto aqui tentou escapar de um assalto. Foi abordado pelo criminoso, só que não quis entregar a moto, tentou fugir. Foi então atingido pelas costas, ficou gravemente ferido, chegou a ser socorrido, só que morreu a caminho do hospital. Fui contatado através do policial militar, me informando que havia ocorrido o assalto, não soube de fato o que teria ocorrido, a morte do nosso ente. E aí fui até o hospital para verificar o ocorrido, e lá fomos informados do óbito do Altieres. Este feirante, que tem medo de ser identificado, ouviu os disparos. Assim que eu ouvi os tiros, eu disse para ver o que era, o rapaz já estava caído, e aí, de uns 10 minutos, assim, chegou uma asviatura e começou a ver. A vítima estava no trajeto da empresa, em que atuava na área de segurança do trabalho. Tieres era casado há 9 anos. Não teve filhos. Estava feliz e cheio de planos. Ele é um garoto que queria atuar firmemente na área de tecnologia, embora a profissão dele atual seja outra. Estava terminando o curso de graduação na área de tecnologia da informação, e também queria comprar o seu apartamento, que era um projeto de vida que tinha com a esposa, que infelizmente foi interrompido. Nenhum pertence e foi levado pelo assaltante. O celular dele estava em cima dele, não levou nada. Acho que ele reagiu no que entregou a moto. Nesse momento, chega a perícia técnica para o local do crime, para fazer toda a varredura e tentar entender a dinâmica desse crime, num local em que não tem câmeras de segurança. Então, o trabalho de investigação fica um pouco mais complicado. A fachada desta casa de eventos virou palco do trabalho de investigação. O estabelecimento estava fechado quando o latrocínio tentado ocorreu, que é quando há morte durante um assalto. Os ataques por aqui, segundo moradores, são comuns. Quem aguarda o ônibus no ponto vira alvo dos bandidos. Acontece aqui todos os dias, quase. É roubo de... Rouba as mulheres que vão pegar ônibus. Ninguém pode ficar mais no ponto de ônibus, que eles... Aterroriza aqui. Está demais. A moto de Thieres é nova. Vale aproximadamente 20 mil reais. Pelo que eu conheço, ele não tentaria reagir. Thieres era padrinho da filha de Paulo. Eram muito nidos. Muito, muito ligados. Ela totalmente apaixonada pelo Thieres e pela madrinha, que é a Camila, esposa do Thieres. E ela ainda não sabe? Não, ainda ela não sabe do ocorrido. Não sabemos também como trazer essa notícia para ela. A família se reúne para se fortalecer e lutar para que o assaltante, que tirou a vida de um jovem trabalhador de um segundo para o outro, por motivo banal, pague pelo que fez. A mãe do Thieres está na minha residência no momento, totalmente destruída, porque não é para menos. Estamos aí tentando reunir forças com esses parentes para que seja o menos dolorido possível o que está ocorrendo conosco no momento.